Se vocês decidiram empreender, vocês gostam de adrenalina, vocês gostam de desafio, porque quem empreende gosta do Paranauê, entendeu? Gosta daquele... Ai meu Deus, aquele fio na barriga, aquele desafio, aquela sensação. Portanto, tá na hora de você ter metas arrojadas, tá na hora de você ter essa meta, de você pensar em voar mais alto. Cara, eu vou, eu quero, sei lá, eu quero dobrar meu faturamento, eu quero crescer, eu quero montar uma outra unidade, eu quero agregar algo aqui no meu pet shop que eu não tenho, tá na hora de você agora, poxa, já tá um ano no mercado, já tá entendendo bem a parada, sabe, você já tá ali mais familiarizado, você não é mais um novato, aí você fala, agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, entendeu? Agora esse negócio aqui vai arregaçar, é isso, vocês gostam, a gente gosta disso, a gente é viciado nessa adrenalina.